Muleque, que isso? Vai lá ver o grupo! E esse ritmo lá, vai finir por fazer muito mal! Uma feira, um tiro, um but, tudo isso é lá! Ah, e sim, isso part bem! Ele quer a profondeiro, vai-t-il en profitar? A toda a vitória, vai na frente! A frente! E ele marca! Esse match é completamente fô! Ele não lache para a fer, como diz, chapea! Ele é monta tudo em cima do céu para a repreender, ela! Muito de sang froid para a metter essa tete! Tanger écarté, essa repart! Attention, a roue tourne! Ele é passando! Shevchenko! Oh, ela frape monstrueuse! Oh, que l'inspiration! Quelle geste! C'est tudo simplesmente incrível! Magic! Attention à esse ritmo lá! Ça vai finir por fazer muito mal! Isso é tão bom para os olhos! Que bom! E o guardião não sabia mais onde ele tinha sido! Ele tinha sido completamente mistificado por essa feira! Número 10, Andrei Shevchenko! E o golfe! Tem que pausar de novo, irmão! Tem que pausar de novo! Tem que pausar de novo! E o golfe! Tem que serrata! um pouco mais a atenção até o gesto final tudo foi perfeito é carinho tem espaço, tem que profitar a profissão Adriano o novo balão ele fica para o but o Lafaque novo gol no match o que meteu no termo definitivo ele fica para o suspense uma fata, um tiro, um but tudo sem joguinho este fico já contém todas as promessas o balão na profundidade ele tem o chão livre oh, a grande fonte, a frape ele marca eles realmente entraram dentro do jogo de melhor maneira possível intercepta e fica com a rodinha anunciou o passe e interposto bem na trayectoria busca o arco gol GOOOOOOOL, GOOOOOOOL! Despeja o peligro, ao menos por agora. Vem a ter a pelota em seu poder. Que gole. Todavia não entendo como se equivocaram assim. Um contra-bolto elaborado a la perfección. Que aula, achou essa merda? Meu Deus! Aula do futebol ex-Argentino. Valeu, primeira divisão. GOOOOOOOL! Para amigas e amigos! Que baile por favor! Tremendo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Era melhor descargarme um companheiro. Jala! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Recontragolazo, pedazo de gol. Un zapato, un zapato infernal. Exquisita definición con una clase superlativa, señores. GOOOOOOOL! 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 Para que se venga abaixo o estadio, señoras e señores. Una joya, una obra de arte extraordinario. No, gente. I que é fantástico. Por favor que perla Scripta. Mi pat導ence, grown-up! GOOOOOOOOL! ERAPA Que manche, bread. Sim, tá bom. Achei, jogou os carrinhos, tá? Deu uma voadora e uma empatia. Achei, pegou uma voadora e uma empatia. Bem claro. Que golaço! Tem que jogar bola? Pode ter que eu precisar de um minuto, que eu sei jogar bola, né? Tem que jogar bola pra jogar. Calma, Brazluta. 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 Jajajaja. GOOOOOOOL... GOOOOOOOL! Senhoras e senhores, LOS CONSIGUIÓ! Nada a esta altura! Que pedazo de gol hizo, señores? Todo mérito suyo! Maradona, la hizo muy bien. Muchas veces vemos jugadores haciendo... Claro, a no olvido do grupo, mal. Aí é fora. Vai! Alli va! Tira uma grande opção! Eita! 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 Eu não acredito Que bola! Eu não vou falar nada GOOOOOOOL De Flamengo! Se isso continua 0 a 0 E não vemos um cambio significativo Nós vamos dar a casa sem goles, muchachos Não, 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 não Não deixaram vir com tudo Não pensam parar Tinha espaço, pode ser Le vai pegar. Gol! Uno mais. Senhoras e senhores, outro gol mais. Assim não há garganta que aguante. Dois gols praticamente seguidos. Culminou a jogada com uma classe que poucas vezes se pode... A saca forte para cima. Avança, aprovecha a posição. Gol, pega a la partilha. Aí está, aí está, gol. Tipo esse braço que já caiu para cima com a posição. Gol! E le pega desde aí. Gol! Gol! Se vai com tudo, assim, adelante. Estupendo como... E le pega desde aí. Gol! 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 Que golazo, amigos! Assim não há garganta que aguante. Dois gols praticamente seguidos. Gol! 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 Assim definiu. Allí está o gol, amigos e amigas. E agora, agora sim que encontraram o seu melhor ritmo. O Flamengo pode partir para o contra-golpe. Agora a maré virou. Cara, você está com o Van Dijk. Messi deixa toda a zaga para trás. Chutou! Gol! Eu vi, só que os caras chegaram em cima de mim e eu falei, ah, melhor eu chutar. Eu ia tocar no Van Dijk. Eita! Que fase! Mandou a bola por cima. Nossa, meu Deus! Bendito! Nossa senhora! Que passeio do time hoje! Tá na cara que só tem um time em campo. A goleada só aumenta. Eu não bato uma falta. Ele fez bobagem. Acabou tomando o cartão do juiz. Gol! Ele acerta um chute maravilhoso que vai morrer no fundo da rede. Claro que esse time quer explorar o contra-golpe. E o outro lado está caindo como patinho nessa tática. Por que é caído como patinho, hein? Chutou! Para que eu vou pegar outro, com certeza de ir? Gol! Gol! Um gol para pular na frente no placar! Gol! Quem mais poderia ser, Mildon, se tem um cara que anda fazendo... Olha só! Tiquinho Soares vai fazer gol! Tá na... Pediu o ataque adversário. John Arias. Recebeu na grande área. Tiquinho Soares... Gol! A goleada só aumenta. Que fase!